Tudo bem, pessoal? Estou gravando este vídeo para apresentar o nosso estudo do livro Diálogo com as Sombras. Este vídeo está sendo gravado após a conclusão do estudo, mas eu senti que era importante colocar ele aqui no começo de apresentação para explicar um pouquinho. Este estudo foi feito ao longo de praticamente 10 meses. São 31 vídeos que contemplam do começo ao final do livro. No começo, a gente faz uma análise bem esmiuçada ali, vai lendo linha por linha, e conforme os conceitos vão entrando, a gente vai entendendo, nós vamos resumindo até o ponto que a gente consegue trazer realmente muitas reflexões, muitas conversas ali. E dá para observar, vocês vão ver já no primeiro vídeo, que a tecnologia foi mudando. Então, eu fui aprendendo a gravar, fiz troca de câmera, troca de microfone, aprendi a editar o som e imagem ao longo desse tempo. Então, eu achei importante fazer este vídeo com a qualidade final, com o que a gente conseguiu ao longo do processo. Mas, começando, vocês vão ver algumas precariedades na tecnologia, mas eu espero que seja compensado pela qualidade do conteúdo e das reflexões que nos vieram de maneira realmente por orientação e inspiração. Então, se for do seu desejo esse estudo, para mim e para as pessoas que acompanharam, tenho o retorno de que foi realmente uma jornada de autoconhecimento, de reflexão, e contribuiu muito no desempenho, na desenvoltura dos diálogos. E me sinto muito enriquecido em ter estudado e participado dessas gravações. Então, fica o convite, se seu coração se sentir tocado, para começar a acompanhar conosco aqui o estudo do livro Diálogo com as Sombras. Então, vamos lá, vamos lá.